Cá entre nós com Nelson Marques, todas as quintas-feiras uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá entre nós, sempre às quintas-feiras, o nosso encontro marcado aqui, sempre às 20h, na sua companhia, com uma entrevista inédita e, é claro, sugerida por você que nos segue nas redes sociais e que também envia os seus e-mails semanalmente, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Todas as semanas. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, dá aquele like e, é claro, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Lembrando que, a partir de agora, você pode participar do nosso programa através do nosso chat ao vivo. Você faz as perguntas para a nossa entrevistada e ela também irá lhe responder ao vivo e por escrito no nosso chat. Assunto a ser tratado hoje no nosso programa vai ser a gestão de laboratórios acadêmicos. Salta a vinheta! Nossa entrevistada tem graduação em farmácia pela Universidade de São Francisco. Pós-graduada em farmacologia clínica pela Universidade de São Francisco também. Mestra em ciências na área de fármacos, medicamentos e insumos para a saúde pela Universidade Estadual de Campinas, na Unicama. E doutoranda na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, também na Unicama. Obrigado por aceitar nosso convite. Mariana Budóia Gabriel, seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Muito obrigada, Nelson, pelo convite. Eu agradeço pela oportunidade em poder compartilhar um pouquinho do nosso trabalho. Eu que agradeço pela confiança e a sua disponibilidade em atender o nosso programa. Viu, Mariana? Fico muito contente em tê-lo aqui. Tenho certeza que nós vamos aproveitar muito e saber em detalhes como funciona uma gestão de laboratórios acadêmicos. Que é muita curiosidade que a gente tem. E para iniciar a nossa conversa, Mariana, eu gostaria que você nos explicasse o que é e em que consiste a gestão de laboratórios acadêmicos. Bom, Nelson, a gestão dos laboratórios acadêmicos, ela está relacionada com o planejamento das atividades práticas de laboratório, junto com a coordenação dos cursos, as coordenações de curso, os professores, e também o planejamento para a viabilização dos recursos necessários para atender a essas aulas. Outro ponto bastante importante é nós estarmos sempre antenados com as exigências do MEC, enquanto laboratório, buscando sempre proporcionar aos nossos alunos os recursos e infraestruturas de qualidade e, além disso, atender aos requisitos estabelecidos pelo MEC. Os nossos laboratórios didáticos, eles são utilizados, então, para fins acadêmicos, permitindo aos nossos alunos a prática de atividades relacionadas a ensino, a pesquisa, ao desenvolvimento de conhecimentos aplicados tanto a áreas da saúde, quanto a área das exatas. As nossas aulas práticas, elas são elaboradas com todos os materiais necessários, a fim de proporcionar a qualidade e resultado satisfatório ao ensino e aprendizagem, havendo constante registro da utilização desses espaços, desses laboratórios, para que nós possamos aí prever demandas futuras e também ter um planejamento de gestão com uma melhoria contínua. Perfeito. Mariana, e qual a importância da gestão de qualidade para os laboratórios? Bom, vamos lá. Nós somos um laboratório acadêmico, né? Mas, desde cedo, nós exigimos dos alunos, né, uma postura como profissional. Então, a qualidade, ela também está envolvida dentro dos nossos laboratórios. Por mais que seja um laboratório acadêmico, a qualidade, ela está envolvida. Então, a gestão da qualidade, ela envolve, desde o treinamento pessoal, a organização do laboratório, atendimento às normas, a avaliação dos nossos fornecedores, né, o controle dos nossos insumos, a rastreabilidade dos materiais, controle de manutenção dos nossos equipamentos e calibração, e também o gerenciamento de resíduos, até o mapeamento da utilização dos nossos laboratórios. Então, todos esses pontos são trabalhados, né? E quando eles estão bem equilibrados e em andamento, perdão, favorece a atividade prática para os alunos com qualidade e também em um ambiente seguro. E isso, obviamente, vai refletir nos serviços prestados, né, nas pesquisas sendo feitas com toda essa qualidade no final, né, Mariana? Sim, isso mesmo, Nelson. Me diga uma outra coisa. Existe algum procedimento para a utilização dos laboratórios acadêmicos? Sim, existe. Eu faço parte, né, da Universidade de São Francisco, lá como que a gente faz esse processo de reserva, de laboratório, né? Existe toda uma programação para isso. Então, assim, no início do semestre, os professores que ministram os componentes curriculares que contemplam carga horária prática, eles nos encaminham o que nós chamamos de planos de atividade após a aprovação da coordenação. Então, eles nos encaminham via e-mail. Já é um planejamento dessas atividades. E aí, a coordenação do laboratório, junto com a equipe técnica, realiza a reserva, né, dessas datas em uma agenda, a gente utiliza uma agenda virtual. Esta agenda, ela fica compartilhada com toda a equipe técnica, né? Então, os técnicos recebem responsabilidades de disciplinas diferentes. Então, cada um atende um grupo de disciplinas específicas. E aí, eles já começam todo o planejamento dos materiais necessários para essas atividades. E fora isso, nós também, além desse planejamento dos insumos necessários, né, o roteiro de aula, o professor nos encaminha também, que fica anexo, né, como um registro dessa atividade. Então, é importante, além do plano de atividade, para a gente ter essa organização, o professor nos encaminhar um roteiro para que possamos, aí, preparar, né, os materiais e insumos necessários para a aula com antecedência. Tá, a pergunta que eu tenho para te fazer, gira em torno disso aí. Como essas aulas práticas são organizadas? Acho que tem um pouco a ver com o que você está explicando, né? Exatamente, Nelson. Esses componentes curriculares que contemplam atividades práticas, como eu disse anteriormente, eles são atribuídos a técnicos diferentes. Então, cada técnico fica responsável por um grupo de disciplinas específicas. Durante a execução da aula prática no laboratório, essa aula, ela tem um acompanhamento técnico em tempo integral. Então, ele, esse técnico, ele está ali para auxiliar o professor em alguma demanda, para auxiliar, de repente, um aluno com alguma dificuldade de utilizar algum equipamento, né? Então, todos esses pontos de aula, o técnico, ele está presente ali para estar auxiliando no desenvolvimento dessa atividade. Legal. Antes de eu fazer a próxima pergunta para você, eu quero lembrar os nossos seguidores que estão nos assistindo agora que podem fazer perguntas para a Mariana através do nosso chat ao vivo. É só fazer a pergunta que ela vai responder também por escrito no chat aí. Ela vai responder aqui, verbalizando e também escrevendo para os nossos seguidores aí as perguntas. Então, fiquem à vontade aí as pessoas para fazer a pergunta para a Mariana agora através do nosso chat. Mariana, dentro de um laboratório acadêmico, como que é feito o gerenciamento de resíduos? Bom, a gente gera resíduos, né? Isso é fato. O primeiro lugar é a gente identificar esses resíduos e classificar esses resíduos que são gerados nas nossas atividades, né? Então, existe uma norma, que é a NBR 1004, da ABNT, onde a gente consegue classificar esses resíduos que são gerados. Então, em resíduos urbanos, eletrônicos, construção civil, resíduos de saúde, resíduos perigosos. Então, existe uma classificação. Depois de identificar os resíduos e classificá-los, nós elaboramos o que chamamos de plano de gerenciamento de resíduos. É um documento. E nesse documento, Nelson, consta todos os resíduos que são gerados pela instituição, a forma como esses resíduos são tratados e descartados. Então, até assim, a periodicidade de descarte consta ali também nesse documento. Esse documento, esse plano de gerenciamento de resíduos, ele obedece uma legislação vigente, através de certificados de movimentação. Então, hoje a instituição, ela tem dois tipos de certificados, que nós chamamos de CADRE, um para a coleta de resíduos de saúde e um para a coleta de resíduos químicos. E este plano atende as exigências de uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a número 222 de 2018, além também de nós estarmos atendendo determinações da CETESB, do IBAMA e do CONAMA. Então, a gente tem que estar de acordo com a política nacional de resíduos. Poxa, Bira, não é complicado, é bem estabelecido as competências para que possa realmente dar toda a qualidade e segurança, né, também nos laboratórios acadêmicos, né, Mariana? Exatamente. Exatamente. Às vezes a gente pensa que, por ser um laboratório de ensino, não tem o mesmo rigor, né, de um laboratório prestador de serviço, né, que desenvolve análise, né, mas a gente tem que seguir os mesmos critérios. Até para, como o nome diz, o ensino, até para ensinar como proceder nos laboratórios. Exatamente. Daí para frente, comerciais e tudo mais. Mariana, quais são os aspectos que você considera mais importantes para ser um bom gestor de um laboratório? Pergunta boa, Nelson. Que bom. Atualmente, eu sou responsável, né, eu tenho a função de coordenadora de laboratório, dos campos de Campinas, Itatiba e Bragança Paulista. E assim, não é uma missão fácil, né, mas um bom gestor, em primeiro lugar, é fundamental que ele tenha o apoio, e nesse caso, eu falo por experiência própria, porque a gente trabalha muito em equipe, né, da direção e das coordenações de curso. Tudo tem que ser muito bem alinhado, o planejamento, às vezes vai abrir um novo curso, tudo isso é muito bem alinhado e discutido, e a gente precisa do apoio e do envolvimento de todas essas pessoas. Saber administrar uma equipe é fundamental, né, e quando a gente fala em equipe, a gente fala em gestão de pessoas. Então, o sucesso de um laboratório, ele não se faz sozinho, mas ele é construído de forma coletiva. Então, para que nossas aulas tenham êxito e seja uma aula de qualidade, é necessário que tudo isso seja construído de forma coletiva. Então, para isso, o diálogo, ele deve ocorrer de forma frequente entre os colaboradores, né, com os colaboradores, e é importante o gestor considerar as experiências que cada um tem, né, porque cada um tem uma qualidade diferente, tem uma competência diferente, então é importante você destacar isso nos colaboradores, né, e também identificar as inseguranças de cada um, né, para que possa ser trabalhado. Assim, vai ser possível motivá-los, né, quando você reconhece as dificuldades e você está ali para apoiar, para trabalhar junto, né, dando mais segurança, inclusive para delegar tarefas que demandam mais responsabilidade. Então, isso é um trabalho que eu costumo fazer, né, Nelson, é conhecer bem os colaboradores e cada um tem uma habilidade e uma competência específica, tem mais facilidade para desenvolver uma tarefa do que o outro e vice-versa, né, então eu procuro destacar esses pontos para atribuir responsabilidade, né, então para delegar demandas que a gente tem, né, com as aulas práticas e aí essas pessoas, elas se sentem mais participativas do processo, né. Fora isso, gerenciar os processos, buscar sempre melhoria, a gente tem que estar sempre em busca de melhorar, né, olha, hoje está ideal, mas amanhã pode estar mais ideal ainda, né, então a gente sempre busca essa melhoria, ela tem que ser contínua e focar nos problemas, ou seja, aonde eu tenho problemas, aonde eu tenho um relato de situações problemáticas, vamos trabalhar em cima disso, então a gente tem que ter um foco, né, para gerenciar essas demandas e buscar soluções. Perfeito, até porque você identificando as habilidades de cada um, você pode realmente, enfocando nos problemas, atribuir a alguns aquele tipo de execução que melhor vão se dar para aquilo, né, isso é muito importante. Exatamente. Mariana, ainda se falando em gestão de laboratórios, quais os cuidados individuais que se deve ter ao uso do laboratório? Vamos lá. Para utilizar os espaços, né, os laboratórios, então a gente tem tantos laboratórios voltados para a saúde, né, para atender os cursos dessa área, como laboratórios voltados para a área das engenharias. Então, os alunos e professores e técnicos e auxiliares que frequentam esses espaços, eles devem atender a norma de segurança, né, para isso eles devem estar devidamente estrajados, então o que a gente busca orientar os alunos e professores e colaboradores? Sempre de calçado fechado, calça comprida, jaleco, né, que é bem utilizado, cabelos presos, buscar não utilizar adornos, né, anel, cera, relógio, e para isso a gente tem um manual na instituição, um manual de biossegurança, que aponta exatamente os EPIs que são necessários de acordo com as atividades práticas, né. Eu falo isso porque dependendo do ambiente, às vezes eu não uso jaleco, mas eu uso o pijama cirúrgico, né, então nesse manual a gente tem especificado isso para o aluno e para o professor. E assim, Nelson, além de atender a paramentação adequada para você utilizar um laboratório, os alunos, eles são instruídos a trabalharem de forma organizada, então nas bancadas a gente recomenda que o aluno leve apenas um caderno para anotação, então sem ficar aquele monte de material em cima da bancada, né. Pois é, né, esse é um outro ponto. E assim, não é proibido o celular, a gente não proíbe o celular dentro do ambiente laboratorial, tá. Depende muito da atividade que esse aluno vai executar ali no laboratório. Por quê? Porque hoje o celular, ele é uma ferramenta que auxilia muito, por exemplo, em gerar relatórios, né, de aula prática, então eles gostam de tirar fotos ali dos experimentos, das etapas do experimento. Nós temos alguns recursos no laboratório que o celular, ele facilita, facilita o aluno, o acesso do aluno a esses recursos, mas é lógico que cabe um bom senso em relação a eu utilizar o celular de forma inapropriada, por exemplo, ficar ali numa conversa, né, de WhatsApp, né, ou atender um celular, então, nesses pontos a gente acaba orientando o aluno, né, então, assim, é necessário que o aluno, ele tenha disciplina dentro desse espaço, né, e é algo que muitos professores avaliam nesses alunos, né, é um ambiente onde a gente não pode falar alto, a gente não pode fazer brincadeira, então, não cabe essas coisas nesse ambiente, né, então, é um laboratório de ensino, Nelson, mas, nós não podemos esquecer que estamos formando profissionais, né, e o comportamento desse aluno dentro do laboratório acadêmico, ele vai refletir diretamente na conduta desse aluno lá fora como profissional, por isso, dessa, dessa orientação e a gente faz esse trabalho, né, de, junto com a equipe técnica, de estar sempre orientando os alunos com relação a isso. Legal. Mariana, como que é realizada a gestão dos insumos e materiais para as aulas práticas? É, Nelson, esse é um ponto muito importante, por quê? Imagina um professor, ele chega para a aula prática dele e não tem o material, né, necessário para a execução da aula. Então, hoje, os laboratórios da Universidade de São Francisco, eles contam com o auxílio de uma plataforma de gestão de estoque, é uma plataforma online, e esta plataforma, ela possibilita o gerenciamento desses insumos. Então, assim, é um sistema mesmo, ele gera o código de barra para todos os nossos produtos de laboratório, né, e conforme a movimentação desse estoque de entradas e saídas, esse sistema sinaliza para a gente os itens que constam com o estoque baixo. E aí, a gente solicita a reposição. Mas, assim, além do sistema que nos auxilia muito, né, nessa gestão desses insumos, cabe também ressaltar que a gente faz uma análise prévia. Então, por exemplo, nós estamos no primeiro semestre letivo, né, do ano. O que que a gente já trabalha nesse primeiro semestre? Com uma previsão do que vem no próximo semestre. Então, a gente já puxa as matrizes curriculares dos cursos, já sinaliza ali, a gente já grifa aquelas que têm cargo-horária prática, e aí, com base no que nós já tivemos de atividade prática, a gente já começa a fazer o planejamento. É lógico que, de repente, como hoje a Universidade de São Francisco encontra-se numa mudança de matriz curricular, então, nós estamos mudando a grade curricular de alguns cursos, né, e isso, lógico, que acaba tendo uma demanda de novas práticas, práticas que, às vezes, a gente ainda não teve. E aí, cabe um alinhamento com a coordenação de curso para um planejamento e pensando em materiais e equipamentos a serem adquiridos para atender essa demanda. Para aquela situação. Exatamente. E, assim, o bom do sistema que a gente utiliza hoje é que ele nos dá um norte, porque ele gera relatórios, esses relatórios nos auxiliam muito na confecção de mapas, mapas são relatórios mensais e trimestrais que nós emitimos prestando conta para a Polícia Civil e para a Polícia Federal, então, assim, é uma prestação de conta dos produtos controlados que a gente utiliza em laboratório. Então, com esse sistema, fica, além dele proporcionar uma rastreabilidade dos materiais controlados, então, eu sei para onde foi, eu sei quanto foi, para que laboratório foi, e depois a gente tem um retorno para o estoque central. Então, isso é importante para a gente. Olha, consta que 100 ml a menos de acetona. Olha, estou verificando aqui no sistema que está lá no laboratório de química, então, ele proporciona isso também, que é muito interessante para nós. faz a rastreabilidade de cada produto para definir onde que está e até para fazer a reposição, no caso de estar terminando. É uma bela plataforma, um belo sistema. Sim. Mariana, e de que forma é realizada a organização dos laboratórios? Bom, vamos pensar assim, desde a parte dos nossos colaboradores, né? A Universidade de São Francisco, ela conta com um site próprio. Até eu encaminhei para você, Nelson, se você quiser colocar a imagem desse site. Vamos colocar, sim. Deixa eu ver se eu acerto aqui, que de vez em quando eu apanho com esse programa aqui, mas vamos ver. Opa, a gente tem um site para acesso dos nossos colaboradores, técnicos e auxiliares. E nesse site, o corpo técnico, ele encontra toda a documentação relacionada ao cotidiano do laboratório. Então, ele consegue consultar o estoque, ele tem acesso às planilhas de controle de calibração, manutenção, as planilhas de verificação de temperatura, etiquetagem, confecção de rótulos, formulários para aula prática e roteiro. Então, assim, ele é bem completinho com todos os documentos que são utilizados nos laboratórios. Além disso, dentro desse site, Nelson, a gente tem uma parte voltada à capacitação da equipe técnica. Então, assim, a gente proporciona, desenvolve alguns treinamentos com a equipe de forma presencial, mas está em construção aí dentro dessa plataforma digital, um ambiente onde nós vamos disponibilizar, então, já tem um curso disponibilizado lá de biossegurança, então, são pequenos vídeos voltados à biossegurança, então, existem vários tópicos ali, e aí o colaborador ele pode acessar e a qualquer momento, aquele momento mais oportuno para ele acessar e realizar esse curso, esse treinamento, né? Isso gera também um certificado para o colaborador. E outro ponto importante nessa questão da capacitação e ter essa plataforma online, é que, assim, de repente nós temos novos colaboradores ingressando na instituição, né? Então, até o próximo treinamento presencial, às vezes, tem um tempo, né? Então, na semana de integração desse colaborador, ele já pode ir realizando esses treinamentos, essas capacitações online. Perfeito. Outra coisa, Nelson, no site, o técnico, ele também encontra alguns recursos, por exemplo, de solicitação de reagente. Eu acho que eu também te mandei uma foto. Mandou, tá aqui. Né? É um formuláriozinho, a gente tem uma central de distribuição de reagentes e soluções, né? Lá eles fazem um fracionamento, tudo que vai ser utilizado em aula. Então, para a gente manter um registro do que está saindo dessa central, existe um formulário eletrônico, então, assim, cada técnico tem o seu componente curricular, né? Que cuida das atividades práticas, ele preenche, ele vai analisar o roteiro, vai analisar se é necessário alguma solução reagente e a quantidade necessária, e ele preenche esse formulário ali colocando quais são os reagentes e suas respectivas quantidades. Isso nos gera um registro, até, de repente, para uma fiscalização de alguma, por exemplo, da polícia civil ou da polícia... Um órgão regulador, né? Exatamente. É uma forma da gente documentar o porquê da saída desses reagentes, né? Então, a gente utiliza esse recurso, nós utilizamos esse recurso nos laboratórios. Poxa vida! Bem complexo e bacana, né? Deve... Acho que sem essa plataforma, sem esse sistema, fazer tudo isso na munheca é complicado, né? Complicado. Há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, essas solicitações eram feitas em fichas impressas. e um dos pilares aí da nossa instituição é a questão da sustentabilidade. Então, o máximo que a gente puder evitar de papel, a gente está cortando, a gente está retirando esse... né? Formulários em papel, a gente está retirando. Hoje, o mundo é digital, né? Não tem jeito, né? E facilita muito o controle. Exatamente. E, assim, são registros que você pode deixar lá em pastas arquivadas em nuvem e se você precisar em algum momento, né? Exatamente, em qualquer lugar. Exatamente, é essa facilidade. Esse sistema foi desenvolvido exclusivamente para os laboratórios da Universidade de São Francisco ou é um sistema comercial? Perdão, Nelson, cortou para mim. Ah, desculpa, nossa internet aqui está um pouco falha. Eu vou repetir uma curiosidade que eu tenho. Tranquilo. Esse sistema que você utiliza, aí, ele é exclusivo da Universidade de São Francisco ou ele é um sistema comercial? Esse formulário, ele é um sistema comercial, né? Qualquer pessoa pode desenvolver um formulário como esse. Então, não foi um recurso desenvolvido para a instituição, né? A instituição comprou a licença, vamos dizer assim. Entendi, tá. E aí, a gente utiliza o sistema. Então, ele é comercial e pode se adequar para cada laboratório que é de clipe. Isso mesmo. Mariana, quais as principais causas de acidentes nos laboratórios? Bom, vamos lá. Entre os acidentes que podem ocorrer dentro de um laboratório, os principais eu destacaria aqui como quadros de intoxicação, queimaduras, choques e incêndio, né? Em geral, esses acidentes, eles são causados por instruções não adequadas. Então, uso incorreto dos equipamentos ou dos reagentes que têm características desconhecidas. Existe uma norma regulamentadora, 17.025, que ela fala sobre gestão de qualidade. e nos laboratórios da nossa instituição, da Universidade de São Francisco, nós mantemos o registro de vários equipamentos. Então, chuveiro de emergência e lava-ólios, balanças, os controles de temperatura dos freezers, refrigeradores, do ambiente. Então, a gente mantém esses registros. Além disso, a gente deixa disponível para os alunos o procedimento operacional padrão, mais conhecido como os POPs. Tanto de procedimentos, por exemplo, lavagem das mãos, que é um procedimento, então, esse documento, ele traz a descrição do passo a passo, como isso deve ser feito, como também na execução de algum equipamento, como é que eu vou mexer nesse equipamento. Então, ele traz ali para nós o passo a passo de como operar o equipamento. Esses registros, esses procedimentos, nós temos eles tanto na forma física, em pastas, e aí a norma diz que o físico tem que ter disponível nos laboratórios, como também de forma virtual. Então, eu também te enviei uma foto, Nelson, de um QR Code de uma balança. Legal. Tá aqui, vou colocar. Ok. Essa aí. Isso. O que que acontece? Todos os nossos equipamentos têm esse QR Code. Tá. Então, assim, o aluno, ele pode fazer a leitura desse QR Code com o celular dele, apontando a câmera do celular, e aí ele vai ter acesso ao procedimento operacional padrão deste equipamento. Então, como é que... Exato, famoso pop. Então, assim, como é que esse equipamento funciona? Né? O passo a passo está ali, de uma forma simplificada e rápida, né? Porque se você pega o manual, né? Você tem um caderninho de manual, né? O pop, ele é uma forma mais sucinta no manuseio desse equipamento. E o interessante desse recurso é que esse documento, ele fica salvo no drive do aluno. Então, assim, de repente, esse aluno, ele, em futuros trabalhos, num desenvolvimento de um TCC, onde ele vai utilizar aquele equipamento, né? De forma constante, ele pode estar consultando, estudando, como faz o manuseio do equipamento, para ele utilizar no desenvolvimento do trabalho. Muito bacana. E, assim, Nelson, além disso, existe uma outra norma, que é a NBR 17, perdão, é a 14.725, que ela fala toda a parte de sinalização do ambiente laboratorial. Então, ela fala tanto da sinalização como da rotulagem. E aí, o rótulo de um reagente, ele tem um padrão, né? Então, a gente tem ali os itens que devem constar obrigatoriamente. Então, imagina assim, a empresa nos vende um reagente. Esse reagente, ele vem com um rótulo que está dentro da norma. Acontece que, quando ocorre o fracionamento desse produto, aquele rótulo original, né? Vai ficar na embalagem original, né? E esse fracionado precisa receber um rótulo. E aí, nós criamos um rótulo padrão da instituição, respeitando a essa norma. E nesse rótulo consta também um QR Code onde, se o aluno ler com o celular, apontar a câmera do celular, ele vai ter acesso à FISPIC desse produto. A ficha... Você mandou aqui um rótulo desse, eu vou colocar aqui. Eu te encaminhei? Caminhou sim, eu estou olhando aqui e acho que é isso que você está falando. Ah, não, não é não. Não foi, né? Não, não, não veio, pensei que tivesse aqui, mas não está. Muito interessante, muito interessante mesmo. Nesse rótulo, Nelson, assim, consta o nome do produto, né, do produto químico, as frases de perigo, de precaução, os pictogramas, né, de ser inflamável, de atenção, né, e também, e aí isso a norma não pede, mas nós achamos que seria legal disponibilizar isso para os alunos, a gente tem um QR Code no cantinho desse rótulo, que se o aluno apontar a câmera do celular, ele consegue acessar essa FISP do produto, ou seja, a ficha de informação de segurança desse produto. Então, assim, é outro recurso que também o aluno, ele acaba ficando com um documento, e isso vai para o drive do aluno. Então, se ele for desenvolver algum projeto que envolva determinados produtos químicos, ele pode fazer a leitura e ficar com esse registro. Mariana, já achou que eu consegui, olha aí. Deixa eu ver aqui, só um minuto. Isso, isso mesmo. Isso mesmo. Então, assim, esse QR Code, quando o aluno lê com o celular, ele tem acesso aí à ficha de informação de segurança do produto químico. Então, é um recurso bem interessante. É lógico, mais uma vez reforço aqui, Nelson, isso não dispensa uma pasta física com essas FISPs, tá? A gente tem que ter dentro do laboratório, porque a norma preconiza isso, tá? Poxa vida, mas eu quero dar uma ideia bem bacana com todo esse material que você me mandou. Mariana, agora a nossa pergunta do cá entre nós, não é? Cá entre nós, como devemos nos comportar dentro de um laboratório? Cá entre nós, Nelson, nós devemos respeitar as normas de segurança em primeiro lugar para minimizarmos os riscos de acidente. E em segundo lugar, mantermos a organização do nosso ambiente de trabalho para desenvolvermos nossas atividades com calma. O ambiente laboratorial, ele precisa de calma para trabalhar, não dá para trabalhar agitado, né? Então, eu responderia essa pergunta desta forma, Nelson. A calma tem que estar em primeiro lugar para que você possa observar todos os cuidados que tem que ser tomado, né, Mariana? Exatamente. Poxa, Mariana, olha, o tempo voou, hein? Tudo demais, precisamos matar outro para você ficar mais tempo com a gente aqui. Mariana, muito obrigado por você estar aqui no Cá entre nós hoje. tivemos uma verdadeira aula sobre gestão de laboratórios acadêmicos. Muito obrigado, Mírius. Eu que agradeço, Nelson, mais uma vez pelo convite e pela oportunidade de estar divulgando um pouquinho do nosso trabalho. Nossa, nós que agradecemos. E agora, Mariana, como eu sempre faço, eu reservo esse momento no nosso programa para que você possa colocar aí os seus contatos e também deixar uma mensagem aí para os nossos servidores. Legal. Então, eu deixo de contato o meu e-mail, que é o marianabudoia.com e eu deixo também o meu LinkedIn, né, para caso alguém queira entrar em contato, eu estou sempre à disposição, tá bom? Eu deixo de recado para todos que uma gestão de laboratório, seja ela um laboratório acadêmico ou um laboratório prestador de serviço, requer bastante disciplina, requer uma boa gestão de equipe, né, porque esse é o principal. Eu costumo dizer, a gente não faz nada sozinho, né, e para a gente ter êxito e sucesso e qualidade nas nossas atividades, a gente precisa do envolvimento e que todos estejam engajados em querer o melhor e fazer o melhor. Verdade. Tá bom, Mariana, olha, muitíssimo obrigado mesmo, foi muito bacana e tudo que você falou, inclusive a sua mensagem que é muito importante. Mais uma vez, obrigado. E hoje, conversei aqui com a Mariana Budóia Gabriel. A semana que vem nós teremos uma nova entrevista sugerida por você que nos segue aí nas redes sociais e que também envia o seu e-mail sempre nos ajudando, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente. lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, dá aquele like e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista aqui no Caio de Nosso. Solta a vinheta! Transcrição e Legendas Pedro Negri